No ano internacional dos solos merecem ser valorizados exemplos de produtores que acreditam nas práticas conservacionistas e, portanto, colhem frutos positivos de sua consciência. Em Tuparendi, noroeste do estado, há três décadas, a família Quitolina investiu na implantação de terraços e revela por que a aposta valeu a pena. De noite, às vezes ele levantava... Porque eles iam perder o medo da chuva. ...e botar bolsa e atacar para ver se não lavava tanto produto. Durante a chuva, enxergar a soja vir rolando, já nascidinha assim. Quitolina, o colono que perdeu o medo da chuva. Essa era a manchete na década de 80. 30 anos depois, viemos conferir a campo como está a continuidade da história desta família que acreditou na importância do substrato de toda a vida, o solo. Antes, a chuva era motivo de apreensão. Hoje, o caminho é inverso. A água da estrada vai para a lavoura. E não o contrário. Dava um toró d'água de noite e eu pegava, já ia ver como é que era, como é que era cedo. Aquilo era um terror. Era a valeta e a soja que vinha rolando para baixo. De água que vinha, né? E daí é uma feita ali, nós gradíamos toda a lavoura ali e o vizinho também gradiou a lavoura dele. E dali ele colocou a grade aqui embaixo, terminou de gradiar. De tarde, um calorão, um calorão, e se armou um tempo de noite e veio. E daí deu tanta água e desceu terra assim que tampou a grade. Ficou só o cabeçalho fora, ali embaixo. Aí teve que botar dois tratores para que aquela grade foi fora de volta. De tanta água, o meio sobrelevou terra, acho que uns 60 centímetros de terra assim, de todas as roças, tanto da minha como da dele, né? E cada chuva era um semblante de nós. Vamos ver quanto valeu, tá vendo? E daí quando tinha a soja meia nascida assim, eu ia ali com o baldinho, a dupla, botar, levantar a soja de novo. As valetas, era um mapa do Brasil nas terras. No início, a implantação de terraços era uma dúvida. Ninguém acreditava. Disseram que contra Deus lá em cima, ninguém... Essa palavra é que os diziam. Aqui na terra vão querer atacar a chuva que vem do céu. Mais tarde, a certeza fez com que a proposta se consolidasse e inspirasse também lavouras vizinhas. Graças a Imater que veio procurar nós. Hoje é milho, é soja, é trigo, é aveia. Mas quantos hectares vocês têm? No total tem 94. Tá, e com terraço? Com terraço tem, feito tem 60 mais ou menos. O terraceamento é uma das práticas conservacionistas mais conhecidas para reduzir as perdas de solo e água por erosão. O terraço interrompe o escoamento superficial e a formação de sulcos na lavoura, retém e infiltra mais água no solo e contribui para a regularização da vazão dos mananciais hídricos e armazenamento de água para as barragens. O terraço depende do manejo que vem, cada produtor tem que fazer sua avaliação da sua situação que está. Tem que fazer uma análise de perfil para ver como é que as raízes estão se comportando para entender o isolamento em profundidade, se não tem impedimentos, se não tem camada compactada ou não. Então, para essas situações, você tem que ter o terraço ainda para que rete o escoamento superficial. E outra, importante também, é para cada tipo de solo, você tem umas recomendações. As práticas conservacionistas, elas têm que ser muito mais rígidas em áreas pedregosas, que são áreas mais dobradas, mais inclinadas. Então, nesses locais, eu tenho que qualificar meu sistema. Aliás, tenho que melhorar meu sistema, porque pedra, você sabe que não armazena água, ela não infiltra pouca água. Então, são áreas muito íngremes e bastante suscetíveis à erosão. Eu sempre digo que tem que adotar todas as práticas possíveis, mas o que você tem que estabelecer é um sistema de manejo de tal forma que você consiga equilibrar entre taxa de formação e taxa de erosão. Você não pode perder mais solos do que é formado. Normalmente, a sua taxa de formação leva 400 anos para formar um centímetro de solo. Isso corresponde em torno a 250, 270 quilos de solos por hectare ano. Então, você tem que estabelecer um sistema de manejo com boa cobertura do solo, com rotação de culturas. Você executar a operação colher-semiar para manter sempre o solo coberto durante todo o ano. Nunca deixar o intervalo, nem de máximo uma semana. Então, a gente chama isso de operação colher-semiar. Cole uma cultura, semeie a outra cultura. Mas nem isso vai te ajudar a resolver o problema. Você tem as práticas mecânicas de conservação do solo que também tem que usar. O terraço, nós não estamos livres dele. Nós temos que estabelecer um sistema de manejo que praticamente conseguimos reter toda a água na superfície do solo, fazer com que ela infiltra na superfície do solo e o que não é infiltrado, você reter ele dentro do canal do terraço. Montamos essa estrutura com a caixa de coleta, essa caixa azul aqui, e a caixa da coleta da água que escoa, ou seja, a água que não infiltra. E lá em cima é a caixa de captação. Então, a chuva que ocorre aqui nesse local, aquilo que é escoado na lavoura e, por consequência, vai escoar na caixa de captação, ele vai ser coletado nessa caixa em azul aqui, certo? Teve uma diferença numa área com cobertura e sem cobertura. Exato. A área com cobertura, que é a área que está coberta com a pastagem aveia, cobertura anual, todo escoamento superficial que lá ocorreu, nos mesmos dias, nas mesmas chuvas, foi menor que esse aqui. Vocês imaginem esse visual aqui, onde nós tivéssemos tudo coberto com aveia, uma aveia que está mais ou menos pela altura do joelho, então os números foram menores. Então, assim, em torno de 30%, mais ou menos, foi escoamento superficial na aveia. E aqui deu uma média de 60%, quase que o dobro. A cobertura do solo é algo importante, seja ela cobertura verde ou morta. O importante é não deixar o solo descoberto. O plantio direto e uso de plantas recuperadoras também fazem parte da história dos quitolina. Quem faz a diferença no cuidado dos solos, no final das contas, é quem vive sobre ele. Valeu a pena a terem construído as curvas? Como valeu? Antes a nossa estrada era cascalhada cada chuva que vinha, tinha que colocar cascalho na estrada. Hoje, a nossa estrada que serve como lazer, como passeio também, uma remuneração que o leiteiro passa todos os dias, não existe valeta de um lado nem do outro. Até uma vez, esse aqui queria desmachar, e na hora do meio-dia deu uma chuva, rapaz. E veio, vazou uma, de cima da outra, e saiu água aqui. Daí eu disse, vamos desmachar as curvas, não. Só aperfeiçoar, né, porque já tá pronto ali, né, não é aquela questão que nem eles tiveram que fazer todo aquele trabalho pra fazer isso, e agora já tá pronto só pra conservar. Poderia que ver, porque aquela vez era um tipo de chuva, né, agora tá mudando, né, ver se você tem que ser ali mesmo, se não tem que distanciar um pouco mais, ou estudar, né. Tchau, tchau.